Desejos de mulher, oferecimento, salsicha sadia, qualidade, sabor e praticidade, agora em nova embalagem. Novo Glacier Avantgarde, oferece Jornal Nacional. Ação de coreanos, vítimas das enchentes. E o Oscar de Maior 2 e 3 quartos da Barra vai para Residencial Sol de Marapendi. Você nunca viu apartamentos tão grandes, com uma vista tão imensa, uma área de lazer maravilhosa. No comecinho da Barra, perto dos shoppings, da praia e com até 60 meses para pagar. Residencial Sol de Marapendi, os maiores 2 e 3 quartos da Barra. Construção São Clemente. Vendas Patrimóvel e MG 500. Hoje, a partir das 18 horas, a Casa e Vídeo estará aberta para você aproveitar a noite maluca com mais uma hiper liquidação. Mais de 3 mil produtos com descontão de até 60%. E só hoje, até meia noite, você vai comprar. Garrafa térmica futura, só R$ 5,99. Panela de pressão 4,5 litros, apenas R$ 9,99. Liquidificador Astro, só R$ 19,99. E você ainda pode pagar em até 6 vezes. Quantidades limitadas por cliente. Corra e aproveite. Liquidação na Casa e Vídeo, noite maluca. Hoje, a partir das 18 horas. Oi, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre um lugar que é a maior esperança para milhares de crianças carentes com câncer. É a Casa Hope. Você conhece? Olha, aqui são atendidas mais de mil crianças por ano, com índice de cura de 85%. Ah, mas isso ainda é pouco. Venha nos ajudar a construir uma nova sede e aumentar a capacidade de atendimento. Faça como eu. Ajude a livrar do câncer mais de 4 mil crianças por ano. Liga agora. Comunicado urgente. Neste fim de semana, não perca o Feirão Prêmio Volkswagen. É a grande chance de comprar os melhores carros com os melhores preços. E mais, redução de IPI mais bônus. Descontos de até R$ 5 mil. IPVA integral mais em placamento. Taxas a partir de R$ 0,98 ao mês. Gol Special por R$ 13.990. Gol Power 16 válvulas com ar-condicionado e direção hidráulica por R$ 21.990. Polo e Golf com bônus especiais. Aproveite só este fim de semana no Barra Shopping. Anuncia que desistiu de contratar Ronaldinho. Sabe quando eu vou poder comprar um carro assim? No dia de São Nunca. São Nunca? É, o dia chegou. Toda a linha Ford com IPI reduzido. Aproveite. Ford K com taxa de 0,5% ao mês. Ford Focus Sedan por R$ 32.990. Ford Ranger por R$ 51.120. Promoção de edição nunca. Preços como você nunca viu. Doido. Insano. Completamente pirado. Desde o preço novo no Champion. Todo dia eu peço muito, muito maluca. Olha aí. Cerveja Sintra, lata, R$ 0,48. Praldinha, quilo, R$ 3,79. Alcatra com uma vinha, R$ 5,38 o quilo. Queijo Minas, R$ 4,49 o quilo. Tá louco? Não aproveita! Supermercado Champion, é preço, é perto, é campeão. Você que está inscrito no Enem, lembre-se, a hora da prova está chegando. É dia 25 de agosto, às 13 horas, em todo o Brasil. Não se esqueça de levar um documento, borracha, lápis e caneta. Enem, a melhor oportunidade para você testar os seus conhecimentos e mostrar que está preparado para os desafios do futuro. E não esqueça, confira o local da prova. Para você que ainda não sabe, é de exame, N de nacional, E de ensino, M de médio. Exame Nacional do Ensino Médio. Ministério da Educação. Comprar um carro seminovo vale a pena, porque já sei em quem eu posso confiar. Seminovos localiza. Vale o EX, duas portas, dois mil. A vista, apenas R$ 9.990. Ou entrada de R$ 890, mais 48 vezes fixas de R$ 399. Seminovos, muito novos, super novos, novos. Feirão Seminovos localiza. Estacionamento G2 do Plaza Shopping Niterói. 3398-4780. Famílias ficam mais pobres por causa da violência urbana. Hoje é sexta-feira. Dia bom para paquerar de carro, melhor ainda. Carro? Só se eu virar um, né? Ou se fizer um Real Cap 20 e concorrer a um carro de R$ 20 mil por dia, pagando só R$ 20 mil por mês. Nossa, imagina o sucesso que eu vou fazer. Primeiro tem que fazer um Real Cap 20. É sexta-feira, que alegria, com o Real Cap todo dia é dia. É Real Cap 20. Real Cap 20. Faça hoje mesmo o seu. R$ 21 mil por dia. Não sabe por que there's no sun up in the sky stormy weather since my man and I ain't together keeps raining all all Com Antártica, é mais gostoso. Esse é de arrasar, neste sábado e domingo no Shopping Nova América, saída 5 da linha amarela. E o Oscar de Maior 2 e 3 quartos da Barra vai para Residencial Sol de Marapendi. Você nunca viu apartamentos tão grandes, com uma vista tão imensa, uma área de lazer maravilhosa. No comecinho da Barra, perto dos shoppings, da praia, e com até 60 meses para pagar. Residencial Sol de Marapendi, os maiores 2 e 3 quartos da Barra. Construção São Clemente, vendas Patrimóvel e MG 500. Jornal Nacional, oferecimento Classe A 2003, novo avant-garde, mais potência com mais esportividade. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. E às 9h20, assista, capítulo inédito de Esperança. Esperança, oferecimento Bombril, o único com mil e uma utilidades.